E aí Redner, estou tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou o Lobato e no vídeo de hoje vamos falar sobre um evento astronômico raro e curioso que aconteceu agora no dia 26 de dezembro de 2019 lá do outro lado do nosso planeta. E aí ficou curioso? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei e também comente e compartilhe esse vídeo. Valeu! Um eclipse solar com um anel de fogo. Isso é um evento raro, pode acreditar. E esse que é o último evento astronômico previsto para esse ano, ano de 2019, só pode ser visto em algumas partes da Ásia, da África e da Austrália, infelizmente deixando nosso Brasilzão de fora. Com esse evento, os moradores da Índia, do Sri Lanka, Singapura, Malásia, Emirados Árabes e mais alguns outros países do lado leste, do lado oriental do planeta, conseguiram assistir esse espetacular alinhamento dos nossos astros, criando assim um eclipse conhecido como eclipse anular. Ou seja, quando o Sol, a Lua e o planeta Terra se alinham de uma forma em que as suas posições e as distâncias entre eles criam um anel de fogo visível a olho nu ao redor do Sol, do nosso ponto de vista, é claro. Mas o que é eclipse solar? Bom, resumidamente, eclipse solar é o nome dado ao fenômeno visual que ocorre quando a Lua se coloca em perfeito alinhamento entre a Terra e o Sol. Dessa forma, o nosso satélite natural projeta sua sombra sobre o nosso astro rei, encobrindo-o total ou parcialmente, dependendo da localização do observador aqui na Terra. Isso ocorre graças a uma inclinação de aproximadamente 5 graus que a órbita lunar tem em relação à órbita terrestre e a órbita solar, o que faz com que esse fenômeno também não seja algo comum. Só para a gente ter uma ideia, o último eclipse solar total que deu para ser visto aqui no Brasil ocorreu em 1994 e o próximo está previsto para 2045 e, ainda assim, nem todos os estados do Brasil vão conseguir ver. Além disso, a gente ainda tem que contar com a sorte do clima, do tempo, de estar um dia bonito e não estar um dia encoberto com nuvens ou chuva, porque isso, com certeza, impediria de ver qualquer tipo de eclipse. E é basicamente dessa mesma forma que acontecem os eclipses lunares. Porém, nesse caso, é a Terra que projeta a sua sombra na Lua. No caso, fica o Sol, a Terra e a Lua. Qual a diferença entre o eclipse solar anular e o eclipse solar total? A diferença básica é que durante o eclipse solar total, a Terra, a Lua e o Sol se alinham de uma forma tão perfeita em relação ao observador aqui da Terra, que o Sol fica completamente escondido pela sombra da Lua, tornando possível com que a gente veja somente o brilho da coroa solar. Já no caso do eclipse solar anular, esse mesmo alinhamento entre os três corpos celestes acontece com um certo distanciamento um pouco maior do que a Lua em relação ao nosso planeta. E o resultado disso é esse anel de fogo que se forma ao redor da Lua no céu. O próximo eclipse solar anular previsto para acontecer será no dia 21 de junho de 2020 e também só será visível de alguns países da Ásia, África e da Europa. E aqui no Brasil, segundo as previsões, nós só teremos a sorte de presenciar um evento desse porte no dia 26 de janeiro de 2028 e esse só será visível da parte norte do Brasil. Se você tiver a chance de poder assistir um evento desse, eu aconselho a assistir, porque é um evento muito bonito e muito raro. Valeu! E é isso aí, Red Nerds! Esse foi mais um vídeo aqui do canal, no qual eu falei um pouco de um assunto que eu gosto muito, que é a astronomia. Siga as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei, também comente e compartilhe esse vídeo. Nós da equipe Red Nerd desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo 2020. Valeu Red Nerds! Até a próxima! Fui! Fui!